Música Música Aqui tão longe pego na viola E os meus versos começam a cantar Uma saudade e dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esqueceu, às vezes tenho vontade Dessa vontade eu tenho feliz Oh, saudade No dia que doei seu coração De uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nem escrevi Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nem escrevi E lê os versos que eu tenho